Esquati ou Guaxinim Tá cheio Vou deixar minha bike ali escondida Porque é proibido descer de bike a serra De repente aparece uma fiscalização, né? Estou aqui na rodovia Mogi Bertioga São seis horas e trinta e sete minutos da manhã Ali a cidade de Bertioga, praia de Indaiá Ele pode estar na piscina O cara vai dar uma pedra Como tá assim, meu filho, tá lá Vai estar na piscina O cara vai dar uma pedra O cara vai dar uma pedra Aqui é Marcos Vila Do grupo de pedal Pedaloides E eu em mais uma viagem solitária Saí de São Bernardo do Campo À uma da manhã E cheguei aqui na descida da serra Quase já na metade praticamente da descida E são seis horas e quarenta e um minutos Do dia vinte e um Não Do dia quinze do três de dois mil e vinte e um Bertioga São Paulo, Brasil Tchau Tchau